Eu sou Fabiola Alves, vereadora em Votorantim, estou no meu segundo mandato. O João Leandro é um amigo, amigo de todas as horas, então qualquer adjetivo é pouco para falar realmente do caráter desse homem. Então hoje estou aqui deixando o meu abraço, o meu apoio para todos os amigos aí de Sorocaba. Se Deus quiser, estamos juntos mais uma vez, rumo à vitória e somos todos João Leandro.